Sexta-feira é dia de Flash. Sexta, Flash, canal DJ. Toda sexta, a partir das sete da noite, ao vivo, os DJs residentes e seus convidados, tocando o melhor de todos os tempos. Pra você curtir e dançar. Sexta, Flash. É sexta, a partir das sete da noite, ao vivo e aqui.